Pois é, a nossa equipe foi à procura desse gênio que mora com mais quatro irmãos em Marumbi. A Adriano de Souza Vespal. Atrás de um rosto tímido, revela um grande talento. Este é o trator que ele mesmo fez. Adriano, que é conhecido como Nenê, trabalha meio período em uma metalúrgica na cidade. Ganha 300 reais por mês. De uma família humilde, desde criança, sabia das dificuldades dos pais. Nunca pôde ter brinquedos novos, então resolveu criar os seus. Assim Nenê cresceu, o tempo passou, mas o desejo de criança nunca se apagou. Ele tinha vontade mesmo, era de ter um trator. Foi arrumando um material daqui, outro dali, e olha o que deu. Com um motor de motocicleta, ele fez o seu próprio trator. O câmbio de pé da moto se tornou o acelerador, que permite trocar de marchas. Tem escapamento, banco, o sonho de criança, hoje, realidade, do seu jeito. Tinha vontade de fazer desde criança. Sempre gostei de máquinas pesadas, que nem caminhão, trator mesmo, que nem esse que eu fiz aqui. Ah, sabe, sempre coisa mais bruta pra mim. Pra mim carro, não, nunca gostei, sei lá. Mas tinha vontade, que nem essas coisas, sabe. Sempre máquina pesada, pra mim sempre foi meu Ford. A gente vê que tem, inclusive, que você conseguiu colocar até mesmo uma pá, né, como uma máquina realmente idêntica, né? É, eu tentei fazer o máximo possível de ser igual a um trator de verdade. Tentei fazer o máximo. O que chama atenção é o que ele utilizou pra montar a parte da estrutura aqui do trator. Isso aqui que nós vamos mostrar agora na televisão, que o Bruno está nos mostrando aqui, ó. Tanto desse lado aqui, como do outro lado ali. Isso aí é o que, na verdade? É um tacho. Cortei esse tacho pelo meio e fiz os dois para-lama. Você tá brincando. Não tô falando. Um dia, lá na hora que eu trabalho, na firma, vi um tacho jogado. Não pensei duas vezes e pedi o tacho pro patrão e fiz o para-lama. Então é que você colocou, inclusive, o nome pro trator. Trator Tacho. Uma outra curiosidade desse jovem prodígio. Para colocarmos o trator para andar, precisávamos encher os pneus, que são misturas de pneus de carro e também carriola. Olha o que descobrimos. Ele fez também a bomba que enche os pneus. Olha aí, um compressor de geladeira com partes de extintor de carros. Realmente é muita criatividade. O cunhado dele está ajudando a divulgar o gênio de Marumbi. Nenê, que já até pensa em vender a sua invenção. Coloquei a venda e eu estava querendo vender ele. Mas foi para uma simples brincadeira. Aí tentou filmar aqui para vender e acabou dando em outra coisa. Mas ainda estou vendendo ele. E o valor que você está pedindo? Eu queria mais de mil reais. Gastei nele mil reais e queria ganhar a minha mão de obra em cima. Esse dinheiro era para eu pagar uma carteira. Eu preciso pagar uma carteira que é uma habilitação minha, que é um documento hoje. Tirar CNH. Exatamente. Olha o talento do jovem não para por aí não, viu? Além de autodidata, inventor, como a gente está observando, ele também é compositor e cantor. Como num passo de mágica, esse amor apareceu. O carinho que eu tenho, seria só ter. É pessoal, canta muito, não é verdade? A letra, ele mesmo quem fez. Em homenagem a uma pessoa que não vamos entrar em detalhes. Não existe o impossível. Não existe quem tem Deus, não existe o impossível. Ando vendo passar a hora. Você é o que eu quero.